Estamos aqui, mais um dia aqui no espetinho em si, a nossa amiga aqui chegou pedindo uma golada boa, ele quer dar uma golada boa, mas a golada boa dele é um quartinho de cana, mostra aí Duco o quartinho, olha lá, olha a galera. E aí, é muita, muita adrenalina, enquanto ele vai numa golada boa, você não brinca de novo, tá bom, tá bom, ainda que é outro, eu fico assim, sem saber, o que dizer, o que fazer, o que será eu, o que será que não, coragem, golada boa. Você vai ficar no culo de rua, vai ficar no culo de rua, vai ficar no culo de rua.